Mike, Peck, 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 Mike Há alguns anos atrás surgiu um canal no YouTube focado em games e muita diversão Dois meninos que se conheceram por conta de gostos iguais começaram uma jornada de gravações, muitas horas de trabalho e muito companheirismo Chegando hoje ao famoso canal Days of Craft Descrição e Legendas Pedro Ribeiro Moço, cadê você? Que barulho é esse? Você tá ouvindo alguém? É o Peck Moço, eu tô aqui, mas que barulho é esse? Eu não tô ouvindo direito Tem alguém aí? Sim Tem alguém aí? Sim Olha, Peck, são nossos inscritos, por que não vamos pra lá falar com eles? Vamos logo, moço! Boa! Boa! Fala, galera, que tal, Peck? Começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o nosso Mike Vitória! Aqui é o Mike e hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, a gente vai esclarecer logo um lático que a gente descobriu e vai ser louco, né moço? Vai ser louco demais o que você vai ficar amanhã! Mas o que é isso? Verdade, o que é que eu já disse? A gente não deu nada! Mas eu acho que hoje é festa, hoje é uma das minhas pargas! Mas eu acho que hoje é uma das minhas pargas, a gente tá super atrasado, moço! Vamos lá em cima, vamos nós e nós, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima itus olm鹿 0q het Deus 1,24, do que você vê e só uns votar Vai aíFl direct é fácil, vai! Vamos fazer barulhos? Vamos fazer barulhos? Quem tá no lado do nosso show? Rapaz, tem coisa de gente, hein, moço? Tem coisa de gente.